Recordar a dor, sofrimento e o amor daquela que permaneceu ao lado de Cristo durante todo o seu Calvário. E Jesus, como uma das pessoas da Santíssima Trindade, oferecia para a mãe dele tudo que fosse bom e, sobretudo, que poupasse sofrimento para ela. Mas ele não conseguiu porque o sofrimento dele não era só para ela, era para a humanidade toda. A cerimônia da Soledade de Maria foi celebrada em São João del Rey na sexta-feira que precede a Semana Santa. Essa celebração é interessante, não somente para a gente recordar a presença de Nossa Senhora no martírio de Jesus, porque, de fato, ela estava esperando e, esperar uma coisa tão triste como é o martírio de um filho, a gente fica querendo ficar no lugar dela, né, para fazer uma análise daquilo que ela sofreu. É muito difícil, mas a gente chega a entender, porque quando a gente sofre qualquer angústia, qualquer adversidade, a gente sente muito. Os religiosos e toda a igreja recordaram um dos maiores exemplos de fé e devoção a Deus, a Virgem Maria. A igreja faz uma celebração interessante para a gente ver como é que Nossa Senhora estava sozinha, né, e abandonada, propriamente dito, porque, na realidade, ela teve apoio de algumas famílias, né, de algumas pessoas, na intimidade da amizade que ela já possuía ali na própria terra dela e ali na região de Jerusalém. Então, a igreja faz a gente lembrar estes momentos de participação de Nossa Senhora no sofrimento de Jesus Cristo. E a relação de Jesus com sua mãe também serve de inspiração para todos os fiéis. A gente tem muita fé com ela, ela ajuda a nós muito, sabe, e é uma festa muito milagrosa, né, uma festa cheia de muita gente, muita gente, muita fé com ela. Ela representa tudo, né, tudo. Muita fé em Nossa Senhora.